Tu és real, e estás em mim, tua verdade toma conta do meu ser, o mundo irá ver quem tu és, tua glória reina sob todo o céu. Tu és real, e estás em mim, tua verdade transforma o meu ser, Deus abençoe, graça toda essa praça, certo? Deus abençoe pra vontade. Glória reina sobre todos os céus. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eugênio Santita Níbia, pastoreio da QT, Igreja Além de Quatro Paredes aqui na Arulama. E nós, igreja, ali com a QT aqui na Arulama, nos reunimos já quatro meses para estartar o Praça Viva aqui na Arulama. A verdade transforma quem eu sou, e me invade, e me mostra a realidade de quem tu és, de quem tu és. A verdade transforma o meu ser, e o mundo irá ver quem tu és, tua glória reina sob todo o céu. Tu és real, e estás em mim, tua verdade transforma o meu ser, e o mundo irá ver quem tu és, tua glória reina sob todo o céu. O Praça Viva é um filho do projeto Cidade Viva, Cabo Frio, onde nós realizamos com os nossos irmãos do meu fã. E trouxemos a ideia para a Arulama, e hoje, numa modalidade aqui do bairro, nós temos uma outra realidade aqui. E acontece toda sexta-feira, das oito às onze e meia da noite, onde nós conseguimos reunir numa praça, de aproximadamente 250 pessoas, entre crianças, jovens, enfim, pessoas de todas as idades. Onde o propósito da igreja é nos relacionarmos com o bairro. É um maneirinho contínuo de relacionamento, onde nós fazemos amigos, hoje nós já falamos com muitos deles nas redes sociais, temos um contato praticamente diário, independente do projeto que acontece toda sexta-feira. das oito às onze da noite. E esse projeto veio para, de fato, tirarmos, como igreja, das quatro paredes. Para que nós pudéssemos nos relacionar com o bairro, com os moradores, jovens, enfim, pessoas de todas as idades. Convido a todos vocês que puderem e quiserem conhecer a Bia Arulama, do bairro da Fazendinha, praça do BNH. Serão muito bem-vindos toda sexta-feira das oito às onze do projeto Praça Vista do BNH. Seja, mensagem em mim, tua verdade toma conta do meu ser. O mundo irá ver quem tu és. Tua glória reina sobre todo o céu. Seja, mensagem em mim, tua verdadeira das a Bia Patriote do BNH. Tenho que